Música Me perdoe, pequeno irmão De sua situação, culpa eu sou Impossível é recuperar O que a terra já levou Conheço a lei da irmandade E a resposta eu nunca pude achar Quão equivocada estava eu Para a morte cura não há Mãe querida, tão gentil Te amávamos, mas você partiu Todos os nossos esforços são E não deixe seguir Vossa esperança te dei Tentei e tentei, mas falhei Por tentar trazê-la de volta Irmãozinho, culpa eu sou Não chare mais, irmãozão Sabe que culpada eu também sou Seus passos segui e não te alertei A culpa também minha é Nunca poderei culpar você Não estou chateado com você O pecado que cai sobre nós É duro, mas justo ao final Mãe querida, tão gentil Te amávamos, mas você partiu Todos os nossos esforços são E não deixe seguir Mãe querida, tão gentil Tentei e tentei, mas falhei Mãe querida, tão gentil 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 E não deixe seguir